da Salesforce, nos Estados Unidos. Então, repetindo, hoje temos o prazer de receber aqui o Antônio Figueiredo, Senior Director, Innovation and Arquitetor, Salesforce. Antônio está trabalhando, acho que há 25 anos, em várias empresas bastante importantes na parte de transformação digital e na parte de inovação para clientes. Então, executivo da Salesforce, ele recebeu o grau de mestre aqui na Ciência da Computação da Unicamp. Então, para nós é um prazer enorme, é uma honra, na realidade, receber aqui nossos ex-alunos com tanto sucesso no trabalho após o nosso mestrado, a gente espera ter contribuído e para nós é uma honra sempre ter vocês aqui de volta, ver a experiência que vocês ganharam, e escutar essa experiência. Então, para nós, hoje, muito honroso. O Antônio trabalhou com o Hans, com o professor Hans, talvez nem todo mundo conheça. O professor Hans foi, inclusive, eu estava comentando antes, ele foi o diretor também aqui do Instituto, no Instituto, mas ele já está há alguns anos aposentado. Em termos acadêmicos, Antônio, trabalhou no Cendia National Lab, acho que é no estado do Novo México, nos Estados Unidos, e no MIT. E depois desses dois trabalhos foi para a iniciativa privada para a parte de empresas. Mas estava comentando, inclusive, que mantém essa cooperação, mantém essa conexão ainda com as universidades. Como a gente sempre comenta, acho que só traz benefício exatamente a essa cooperação, indústria, universidades, que os dois lados só saem ganhando. Então, hoje, nós temos o prazer de receber. O título da palestra é Blockchain, What, Why, How e When to Use It. Então, Antônio, por favor. Muito obrigado, Edmundo. É um prazer enorme estar aqui, num lugar que me trouxe o que eu sei, a razão de eu estar aqui é por causa da DCC IC Unicamp. Vocês lembram do DCC? Eu estudei lá na época do DCC. Não sei se ainda vocês estão no barracão, mas eu passei muito tempo naquela sala de micros lá do DCC, e depois as workstations e tudo mais. Então, é um... Só para comentar, nós continuamos no barracão, e para quem não conhece, o DCC era o Departamento de Ciência da Computação que ficava no IMEC, né? Depois nós nos tornamos um instituto. Então, o DCC virou, vamos dizer assim, o IC, né? Exato, exato. E eu sou da época antiga lá. Então, olha, muito obrigado pelo convite, Edmundo. Eu fiquei lisonjeado por estar aqui e falar com vocês. Com muito carinho que eu aceito esse convite e estar aqui e falar um pouco para vocês. e falar um pouco do... O que eu vou falar aqui, eu vou falar um pouco de blockchain para vocês, os conceitos básicos dessa tecnologia, de uma maneira... Tentar fazer de uma maneira fácil, fácil de entender, fácil de assimilar. E como que blockchain pode ser usado na indústria? Como que a gente está utilizando isso na indústria? E como um dos aspectos interessantes aí é como que a gente alinha blockchain, por exemplo, com IoT para você gerar valores. So, uma das... Quando qualquer coisa... Um conselho, talvez, que eu dei para vocês é qualquer coisa que vocês vierem fazer, pensem como que você vai gerar valor daquilo. Porque se você não gerar valor, valores de negócio ou valor de alguma forma, a adoção não vai ser tão grande. Então, você sempre tem a sua maneira. Eu vou ficar isolado fazendo esse tipo de trabalho aqui, mas qual que é o benefício para a comunidade, para as outras empresas, etc. Então, é isso que eu vou ter que mostrar aqui quando eu falar dos exemplos. É como um exemplo prático de como a gente está utilizando blockchain por aí afora no mundo. Ok? So, como... Mas antes de a gente começar aí, eu vou te falar um pouquinho da minha vida aqui, as coisas que eu faço, mas eu não vou levar muito tempo nisso. Eu trabalho para Salesforce. Salesforce é uma SaaS company, uma SaaS, uma Software as a Service. Nós, na verdade, começamos isso no final da década de 90. A gente, basicamente, criou o cloud. E a empresa começou como CRM, mas hoje nós temos um monte de produtos lá, marketing, services, AI. Nós somos muito fortes em AI. Hoje a gente faz em torno de 120 bilhões de predictions em AI ao dia. Então, a gente é muito, extremamente forte em AI. Então, eu trabalho com tudo isso, com AI, com IoT, blockchain, digital transformation. Tudo isso é parte do meu trabalho aqui. Se vocês forem na minha página do LinkedIn, vocês têm um artigo lá sobre AI. E dê uma olhada, comentem. Pois é. Então, quando eu estou... Quando eu tenho um pouquinho de tempo, eu colaboro, trabalho com essas universidades. Eu moro em Boston. Então, o MIT aqui fica a 10 minutos da minha casa. E eu faço... Eles sempre me convidam para dar palestra lá. Eu tenho um trabalho de mentoria com alunos do MIT, alunos de graduação. Eu faço trabalho com a Cornell University. Ele me convidou para participar do advisory board deles. Eu sou membro desse advisory board, tenho na indústria. E faço alguns trabalhos com a Stanford. A Stanford University com um grupo de empreendedorismo, que eles têm lá um programa bastante interessante. Pessoas que querem começar novas empresas. Então, muitas vezes, eu tenho que dar palestra não necessariamente relacionada com tecnologia, mas, às vezes, palestra relacionada com business. Aqui há um mês e meio, eu vou dar uma palestra lá em Stanford, que é sobre leadership and management. Então, essas duas coisas não são iguais. Não é só a mesma coisa. Então, vou falar sobre isso. A Harvard University, que é também aqui, aqui em Cambridge, aqui perto de casa, eles pedem para eu revisar. Eles têm uma revista muito importante que se chama Harvard Business Review. E, às vezes, eu revejo os artigos que são submetidos lá. Então, eu ainda continuo trabalhando. Eu trabalho aqui há muitos anos nos Estados Unidos, mas eu atuo globalmente. Eu viajo demais para todos os países. e vários países na Europa, na Ásia. Mas eu continuo ainda com esse vínculo com as universidades aqui. Obrigado. Ok. Vamos começar aqui. E uma empresa grande americana, que foi estagiária no meu. Alô? Está escutando um sonho. Ok. Uma das coisas que, às vezes, as pessoas começam a falar e fazem confusão é blockchain e bitcoin. São totalmente diferentes. São duas coisas diferentes. Blockchain é a tecnologia underpinning bitcoin. É a tecnologia que suporta a bitcoin. E bitcoin é uma aplicação que é escrita em cima de blockchain. Se você olhar para um aspecto da arquitetura, pelo ponto de vista da arquitetura. Então, são coisas diferentes. O que nós vamos falar aqui é sobre blockchain. Eu não vou falar sobre bitcoin ou cryptocurrency. Ok? Então, quando a gente fala de blockchain, uma das... A gente tem que ver com o potencial dessa tecnologia. O que ele vê com esse intuito de... Como que eu posso reduzir o intermediário entre transações? Então, com isso, com essa capacidade de reduzir ou eliminar intermediário, ele tem um potencial de mudar radicalmente o modo de fazer um negócio, viabilizando novos produtos, serviços, segundo o novo e radical paradigma de armazenamento e verificação e compartilhamento de dados. Então, nós vamos ver aqui como que isso acontece aqui. Então, eu vou utilizar um exemplo aqui para dar uma ideia de como que é o blockchain. E acho que a melhor maneira de mostrar isso é com um exemplo. Então, imagina que você vai vender a sua casa. Você vai vender a sua casa, vai comprar alguma casa de alguém, etc. Quando você compra um carro, você pode ir na concessionária do carro e pedir para dar uma volta no carro, para testar aquele carro. Não é isso? Você pode testar aquilo, aquele carro. Às vezes, você compra um produto qualquer aqui nos Estados Unidos, você pode olhar, não deu certo, não gostei e devolvo. Mas quando você compra uma casa, como é que você testa a casa? Imagina que eu vou comprar essa casa, aí eu bato na porta e falo, Seu Joaquim, você, por favor, poderia sair da sua casa com a sua família, eu vou mudar para cá, para a sua casa, como é a mulher, três anjinhos de três, quatro e cinco anos, três cachorros e dois gatos. Nós vamos passar aqui a semana inteira testando a sua casa. Não é prático isso. Ninguém faz isso. Então, toda casa, todo terreno, pode ser que tenha alguma bagagem por trás. Pode ter algum problema estrutural, pode ter algum problema na documentação, problema com herdeiros, algum erro na documentação pública. Isso acontece. Então, como é que você tem certeza que você está comprando uma casa ou você está vendendo a sua casa de uma maneira que é atrativa para o mercado, se você não tem nenhum desses problemas? O que é que você faz? Você vai na prefeitura local procurar essa papelada para ver informação sobre a sua casa, sobre a história da sua casa. Então, eu queria apresentar para vocês nosso amigo Bob. O Bob quer vender a casa dele. E aí ele foi na prefeitura para saber se está tudo ok. Se ele não tem alguma coisa, algum documento lá que fala que tem um problema de fundação, tem um problema elétrico, o que seja. Então, o Bob foi lá e viu que tinha um papel lá falando que em 1970 a casa foi construída por Frank. Depois o John, vendeu para o John. Depois o John acrescentou uma garagem. Depois ele fez uma extensão na casa. depois ele vendeu para o Tom. Ops! Ops! Daí tem um documento que fala que teve um problema de inspeção na casa. É um problema chato. Então, de alguma forma, Tom conseguiu vender a casa para o Bob. E aí está. O Bob está fazendo uma renovação, uma maquiada na casa para vender a casa. Mas ele não gostou dessa informação, que tem uma falha de inspeção na casa. O que ele vai fazer? Ele fala, eu preciso alterar essa informação, porque são papéis. Eu vou trocar um papel aqui com outro. Quando eu tenho alguns amigos, aí eu vou trocar esse treco. Então, ele pegou e modificou aquela informação. O que ele fez? Ele adulterou a informação, aquele registro da casa. Ele fez falha de inspeção, ele pôs que naquela época, em 2010, foi feito um papel de parede, esse papel de parede na casa. Então, o que ele acabou de fazer foi adulterar o registro da casa. Ok? Isso totalmente é possível. Isso é possível com aspecto físico, manipulando papel, ou num banco de dados central. O administrador daquele banco de dados tem a total autoridade de fazer isso, naqueles dados. Ok. Então, como que essas informações poderiam ser formadas em uma rede de blockchain? Como que isso pode acontecer? Então, vamos dizer que a mesma coisa que você viu anterior, se isso fosse formado em uma rede de blockchain. Como que aconteceria? Então, vocês vão ver aqui que eu vou estar gerando a rede, estou criando blocos aqui nessa parte central da tela, e do lado esquerdo, aqui em cima, vocês vão ver, à medida que um bloco vai sendo gerado aqui, ele vai sendo replicado para todos os nós da rede. Então, observa esse movimento daqui e daqui também sendo replicado para todos os nós da rede. Então, o primeiro bloco é gerado com todas as transações da construção dessa casa pelo Frank. Por exemplo, foi feito isso, paguei tanto com arquiteto, paguei tanto de taxa de prefeitura, todas as transações relacionadas com a construção dessa casa é gerado um bloco nesse blockchain. Associado a esse bloco é gerado um hash. Então, esse é o registro do bloco, é gerado um hash. Esse hash, esses números que você sabe, isso aí é um hash que pode ser 128, 156, vocês conhecem isso? Então, para cada bloco é gerado um hash que identifica aquele bloco. Agora vamos ver o que acontece quando chega o segundo bloco. Essa é a definição fundamental de blockchain. Então, quando chega o segundo bloco, que é o de venda da casa para o John, esse segundo bloco é gerado de que forma? Com todas as transações da venda da casa para o John, mas... E aí é criado um novo hash. Esse hash contém todas essas informações aqui que eu falei das transações da venda da casa para o John, mas o bloco anterior, o hash anterior. Então, de novo, o que é o novo hash? O que é que contém? Como é que esse novo hash é gerado? É baseado em quê? Baseado no hash anterior, o hash anterior, esse hash, e o conteúdo de todas as transações daquele bloco. Isso gera um novo hash. É como se o bloco corrente tivesse o DNA do bloco anterior. Pensa dessa maneira, dessa forma. E assim por diante. Aí vai chegando os próximos blocos, aí você percebe que à medida que vai chegar num bloco nesse node, ele vai sendo replicado para todos os nós da rede. Essa rede é uma rede de blockchain, pode ser uma rede de blockchain pública, por exemplo, todas as propriedades de Campinas sendo gerenciadas, digamos, todos os moradores que têm propriedade em Campinas, tem essa rede de blockchain, tem o ledger no seu celular, no seu computador, e aí quando essas informações vão acontecendo, isso vai sendo atualizado e essas informações vão se tornando públicas, porque a informação desse tipo de informação é pública, pelo menos aqui nos Estados Unidos. Então, e assim que vão gerando, elas vão sendo replicadas para todos os nós. Então, é assim que forma uma rede de blockchain. Ok? Então, o que isso traz? Traz transparência. Ou seja, cada nó da rede tem visibilidade de todo mundo. Todo mundo sabe o que acontece na rede. Existe essa... Isso permite uma peer-to-peer communication. Por exemplo, o Bob pode se comunicar com o Tom, com o Oliver, diretamente. Eles podem fazer transações diretas sem precisar de quê? De um intermediário. Não precisa de um intermediário. Então, dá essa transparência na rede. Isso gera também redundância, porque se um bloco desse, um nó desse cair, não tem problema. Toda essa informação é replicada para todos os nós da rede. Então, se esse computador do Tom voltar de novo no ar, ele pega uma cópia limpa de algum outro nó. Então, a redundância está aí. E não tem um único ponto de falha, no caso de um banco de dados central. Se aquele banco de dados central cair, dançou todo mundo. Ok. Então, como é que iam construir esses blocos? O que é que tem dentro de um bloco desse? O bloco é mais ou menos algo desse tipo. Tem um cabeçalho, que dá informações sobre... sobre informações importantes sobre o bloco. E o conteúdo é armazenado nessa estrutura chamada Merkle Tree, que é um hash de hashes. Agora eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, esse cabeçalho, ele vai indicar qual é a versão dele, qual é o nível de dificuldade. Nossa, nós não vamos ter tempo aqui de falar sobre isso. e diferente de qualquer algoritmo que aquela rede utiliza, que é Proof of Work, Proof of Stake. Tem vários algoritmos por aí. Vários tipos de consensos aí. Então, vamos explorar um pouquinho mais isso aqui. Então, essa Merkle Tree, ela é gerada com, por exemplo, quando você vê a venda da casa para o John, tem várias transações que envolvem aquela venda da casa para o John, por exemplo. Transação 1, 2, 3, 4, por exemplo. Ela, você passa um hash, gera hash 1, etc. Aí vai ter outro hash, então é um hash de hashes. Esse hash de hashes é como o conteúdo de um bloco é armazenado no blockchain. Ok? Então, vamos voltar para o nosso amigo Bob. Now, os dados dessas propriedades de Campinas estão em uma rede blockchain. E o Bob, vamos ver o que acontece. Mas ele falou, olha, mas eu tenho uma cópia aqui no meu celular do meu blockchain. Eu vou fazer uma alteração aqui. Eu posso, eu tenho acesso. Eu tenho um direito de escrita no meu celular ou no meu computador. Eu vou alterar esse inspection failure, esse problema aqui. O que ele faz? A mesma coisa que ele estava pretendendo fazer antes. Então, ele fala, olha, eu vou trocar isso para um papel de parede. Quando acontece isso, vocês já devem estar imaginando que pode acontecer. Vai acontecer o quê? Vai gerar um novo hash. Vai gerar um novo hash. Quando gera um novo hash, daí para cima, é um... Nada mais vai funcionar. Porque você quebra esse link e tudo fica inválido, daí para cima. É uma bola de neve. Então, você alterou esse conteúdo aqui, você gera um novo hash, daí para cima, tudo fica inválido. E aí o Bob aqui não está mais contente. Então, isso... O que que acontece? Na rede de blockchain, você tem uma coisa chamada consensual algorithm. que dependendo da rede, elas, umas, vão validar como que um novo bloco é criado, ou também manter a consistência desse bloco. Então, nesse caso, o consensual algorithm, ele detecta que o bloco do Bob foi violado e chuta o cara de fora. Remove aquele bloco, aquele node, aquele nó, fora da rede e mantém a rede imutável. Se o Bob, mais para frente, se comportar e quiser voltar a participar dessa rede, ele pode... ele vai... ele pode entrar de novo na rede e ele recebe uma cópia original de um... de um nó da rede. Tudo voltando, funcionando ao normal, e o keep trust na rede. Então, esse é como o blockchain funciona. Então, existem vários tipos de redes de blockchain. Só existe redes públicas, por exemplo, nesse exemplo que eu estava mencionando, pode ser uma rede pública para todas as propriedades de Campinas. e você pode ter... e quando você tem empresas utilizando blockchain em áreas de negócio, é muito comum se encontrar redes privadas ou... tem vários nãos para eles. Ou pode ser rede privada ou rede controlada, precisa que as pessoas tenham a permissão de acesso, etc. Então, essas são as duas mais comuns, mas tem vários outros tipos aí, redes híbridas. Então, basicamente, uma rede pública, todo mundo pode participar, pode entrar na rede, como o Bitcoin, por exemplo. É uma rede pública. Se você quiser entrar numa rede pública, o Bitcoin, você não precisa pedir pensão a ninguém. você compra, você cria a sua chave pública e privada, acessa a rede e compra ou vende o Bitcoin. Você não precisa autorização. Uma rede privada normalmente é controlada por alguém, por alguma empresa ou um grupo, e o processo de consenso, esse consenso algorithm, é bem mais simples. Por exemplo, uma rede, um Bitcoin, quando você... Imagina, por que não está sendo muito utilizado o Bitcoin para você utilizar transações que nem você faz transação com cartão de crédito? Por que ainda não chegamos lá? Uma transação no Bitcoin, ela demora mais ou menos em torno de 10 minutos para ser executada. Imagina você estar na fila do Carrefour comprando a sua mercadoria, o carrinho cheio de compras, e aí você vai pagar com o Bitcoin. E aí a moça falou, olha, está processando. Aí você fala, o pessoal da fila, uma fila enorme, você fala, olha, pessoal, espera 10 minutos aí, que aí vai estar tudo beleza. Não é prático. Não é prático ainda para isso. Então, tem ainda esses problemas, porque o algoritmo de consenso é bastante complexo. A rede, a gente vai falar um pouco mais para frente de smart contracts, e a rede privada, nem sempre você, não precisa desse tipo de algoritmo para uma rede privada. muitas das vezes, você, por exemplo, eu vou levar um produto e devo entregar na sua casa. Imagina que é uma rede de caminhões de mudança, caminhões de entrega de produtos. Se alguém recebeu aquele produto na sua casa, validou naquela mobile app do entregador, pronto. Você precisa de alguma outra pessoa para dizer que aquela transação está correta? Então, muitas vezes, dependendo do tipo de negócio, às vezes, nem tem um consenso lá. É controlar de outra forma, mas por esse tipo de transações. Clicou, aceitou, pronto, recebeu, check. Existem várias plataformas, eu não vou entrar em detalhes. Ok, quando eu estou falando aqui, eu estou falando de tipos de blockchain. mas quem que implementa isso? Existem várias plataformas por aí. Tem Corda, Ethereum, Hyperledger, Sawtooth. Essas são as principais que tem por aí, tem várias outras. E as linguagens que elas foram inscritas, e as linguagens que elas suportam, e os diferentes consensos, algoritmos que elas utilizam. Então, vários, tem várias implementações de blockchain, e essa aqui é só para dar alguns exemplos aí. So, vamos dar uma olhada no caso de uso aqui. Vamos combinar IoT, blockchain, and smart contract. Então, a noção de smart contract, são aplicações descentralizadas, desenvolvidas no blockchain. Essa possibilita a realização de transações, condicionais, desenvolvida, isso é feito em linguagem de programação, isso é um código, escrito em código, em código, em um programa em language. É like, if, then, else. É esse tipo de, de cláusulas, que é muito comum, em smart contract. Eu acho que se chamaria aí, de contratos inteligentes. Então, basicamente, a maneira que funciona é, hoje, quando a gente tem um contrato com alguém, por exemplo, eu vou fazer um contrato com essa empresa de mudança, que vai mudar meus móveis dessa casa para outra casa. Eu assino um contrato, se você quebrar meus móveis, você vai pagar, ou alguma coisa do tipo. Tem que ter alguma cláusula lá nesse contrato. E aí, esse contrato vai para um, alguém, vocês assinam, as duas partes assinam, muitas, dependendo do que for, tem um advogado envolvido, tem um cartório envolvido, tem uma instituição financeira envolvida, dependendo do que tipo de contrato ele for. Aqui, não tem ninguém envolvido, não tem intermediário. As coisas, porque nada pode ser alterado no blockchain, então é muito fácil de você fazer auditoria no blockchain para ver, para validar as informações que estão lá. Então, isso é um smart contract. Ok? Existem vários casos de usos que se estão utilizando. Aqui, eu estou te mostrando três bem interessantes aqui, que são bem comuns na utilização de blockchain. Uma é chamada de você atestar a origem de um determinado produto. Profitness attestation. Você verificar a origem daquele produto. Essa salar, esse alface que você tem no prato, esse tomate que você põe no prato, é realmente um tomate orgânico? Como é que você sabe? Só porque tem aquele selinho, aquele selinho realmente é confiável? Como o mel que você está usando? É um mel que realmente é de abelha ou aquilo tem um monte de açúcar na água? Então, esses são, como que você utiliza blockchain com smart contract, por exemplo, para resolver problemas de disputas, de resolução? E utilizando IoT para coletar dados do ambiente, para você passar esse dedo para o blockchain, de uma maneira que você possa auditorar as informações em caso de alguma disputa, coisa do tipo. E também para executar os smart contracts. Vamos ver como é que funciona isso. Essa aqui é uma arquitetura típica que se encontra por aí que as pessoas estão utilizando quando estão utilizando blockchain. Então, você tem aqui o mundo físico, por exemplo, alguma fazenda que produz, por exemplo, laranja, ele transporta essa laranja nesse caminhão, ou pode ser alguém que faz sorvete, transporta esse sorvete para alguma fábrica ou lugar que faz o sorvete. Isso vai para um outro distribuidor e aí até chegar no carrefour. E aí o consumidor compra. Então, é um supply chain pipeline aqui que é bem comum na nossa vida. Então, como que isso funcionaria com o blockchain? Imagina que essa fazenda, uma fazenda que tem uma autorização, tem uma fazenda que tem uma fiscalização rigorosa para ter certeza que os produtos que são gerados lá, elas têm garantia de que o produto é honesto, é correto. E essa fazenda produz... essa fazenda produz algum produto que, por exemplo, a temperatura não pode passar, por exemplo, de 10 graus, 15 graus. Esse caminhão aqui, por alguma razão, a geladeira desse caminhão quebrou e a temperatura está a 20. E aí, quando você chega aqui, quando ele entrega esse caminhão e chega nesse local aqui, nessa fábrica, lembra que o Smart Contractor é um programa de computador que gera, que roda no blockchain, ele vai rodar esse programa e aí vai verificar que teve uma violação na temperatura em algum momento, porque a cada... digamos que eu estou coletando essa informação, essa temperatura, a cada cinco minutos, ou a cada dois minutos, ou a cada meia hora, essa informação está indo para o blockchain, o Smart Contractor roda aqui e fala, olha, teve uma violação de temperatura, não pague essa... ou dê uma penalidade para esse transportador aqui. Esse outro aqui, tudo bem, não teve nenhum problema. Esse outro aqui, não entregueu, não teve problemas e assim por diante. Então, está se utilizando muito isso de uma maneira que você pode validar esse pipeline todo aqui de supply chain sem ter que ter ajuda ou você tem que precisar de um advogado ou ninguém assim para falar, olha, você não está me pagando, por quê? Está aqui toda a auditoria do que foi feito está registrado no blockchain, a temperatura do sorvete não poderia ter passado dessa geladeira, não poderia ter passado de tanto, o sorvete derreteu, depois congelou de volta, mas já no produto não é mais com a qualidade que esperava depois. Então, esse é um exemplo bastante típico que está utilizando blockchain. Por exemplo, na África, 40% das vacinas que são enviadas para a África são jogadas no lixo porque elas têm problemas de armazenamento, põe sem refrigerador, o refrigerador quebra, as vacinas acabam se perdendo, 40%, esse é horrível. E o pior ainda é aquelas pessoas que a vacina foi, a temperatura subiu, eles não controlaram a temperatura, depois esfriaram a vacina de novo e aplicaram na pessoa quando a vacina já não tem mais efeito nenhum. Então, é caso sério, várias pessoas podem morrer por causa disso. Você está achando que está vacinado, no fundo, não foi vacinado. Isso, qualquer coisa, covid, outras coisas, flu, qualquer coisa. Por que que eu ponho uma arquitetura desse tipo? aqui é uma arquitetura coletando dados do campo, coletando os dados do que está acontecendo no campo e aí essas informações vão sendo enviadas para o blockchain e ficam lá e, como vocês sabem, o blockchain é imutável, ninguém muda mais essas informações. Mas, às vezes, eu preciso de informação quem é aquele driver, quem é aquele motorista que estava aqui para aquele truck. e aí e que outras informações contextuais que eu posso enriquecer ou ao produto a solução final? Isso aqui é onde um SaaS funciona. Então, aqui você pode ter essas soluções na cloud que tem que você pode controlar quem é o profile daquele cliente, a informação do produto e personalizar essa informação para gerar insights mais personalizado relacionado o que é mais adequado para um determinado tipo de indústria. Por exemplo, olha, esse usuário tal ele recebe essa carga mais constantemente, ele é um bom cliente, eu posso oferecer um tipo de serviço com uma entrega melhor, coisa do tipo. Personalização que não tem nada a ver com o blockchain aqui. Mas o que eu quero mostrar é a visão geral aqui, que não é só ver o blockchain, mas como que se enquadra numa solução mais empresarial. Então, aqui, eu estou ingerindo dados de indústria, por exemplo, se for um dado de transporte, um transportation management system, um ERP, dados contextual, pessoal, eu vou saber, olha, por que que esse caminhão quebrou, porque estava tendo neve, ou estava tendo, a estrada é ruim, coisa do tipo. Então, tudo isso é, então, é o que eu falo, não, não só olhe um ponto, mas olhe a coisa mais lateral, mais horizontal, global, como que você cria soluções de negócio. Ok? Ok, so, o que que está, o que mais que está acontecendo por aí? Acho que vocês já ouviram falar no NFT, NFT, que são tokens não fungíveis, acho que assim fala, são ativos digitais que são unicamente exclusivos, criando escassez digital. eles não podem ser duplicados ou divididos, basicamente são hashes linkados a files, digital collectibles, por exemplo, música, artwork, e, por exemplo, se você joga Steam, joga, tem esses jogos no Steam, Steam platform, você vê que eles começaram a utilizar algumas coisas com NFT, então, você está no jogo, as pessoas podem criar armas, capacetes, o que for, e fazer transações com NFT, por exemplo, existe um vídeo, uma jogada do Lebron James, que ele foi vendido com NFT por mais de 200 mil dólares, tem desenho animado, sendo vendido um desenho simples, vendendo por mais de 100 mil dólares, o Jack, um dos fundadores do Twitter, ele vendeu o primeiro Twitter dele por mais de 2 milhões de dólares, então, é coisa maluca que está acontecendo aí, então, isso está crescendo assustadoramente, outra coisa boa, muitos artistas, muitos atores, estão vendendo os produtos deles via NFT, e outra coisa interessante nisso é, se você compra, por exemplo, eu vou comprar essa lata via NFT, na verdade, eu vou vender, imagina que eu vendi isso aqui por 10 dólares, se alguém vender essa lata de novo, eu recebo 10%, ou a pessoa autor original recebe 10%, então, isso está crescendo assustadoramente, isso é outra coisa que está acontecendo bastante hoje em dia. Outra coisa, queria só dar um alô para vocês aqui, é Metaverse, não sei se vocês já ouviram falar, a gente também está fazendo coisa com isso, que é um espaço 3D compartilhado onde usuários podem ver outras pessoas e compartilhar a experiência. Pode espelhar, por exemplo, um mundo real e um mundo físico, ou pode ser combinando esses dois, aliás, real e um mundo fictício, combinando essas duas coisas juntos, ou totalmente fantasia. Então, a ideia é que se tenha dispositivo especializado por enquanto para acessar esses espaços e você poder visualizar essas informações em muitos detalhes. por exemplo, existem alguns casos de uso que estamos explorando hoje em dia que é, por exemplo, vou voltar ao caso de jogos. Imagina que eu tenho um jogo e eu entro dentro do jogo e eu possa interagir com os personagens, com os caracteres do jogo, mas também posso fazer transações de negócios. Eu posso vender, por exemplo, uma arma que eu criei, uma roupa, e todas essas transações podem ser armazenadas no blockchain. Outra coisa mais prática que está acontecendo é treinamento na área médica. Você, como se você vivesse dentro do corpo humano do paciente, olhando, por exemplo, que o gallbladder precisa estar, as pedras estão pequenas, o gallbladder é um vesículo, que você olha que o vesículo está muito fino, você está lá dentro dos órgãos, dentro do paciente. está se começando a utilizar isso para treinamento em medicina, por exemplo. Então, isso vai estar mais presente na nossa vida, vocês vão... Essas são algumas ideias que eu estou falando para vocês de coisas que estão acontecendo hoje e isso provavelmente pode chegar a ficar um pouco mais sério. Outra coisa que, outros movimentos que estão acontecendo é cada dia você vê um monte de problemas em termos de privacidade, é você ser o dono do seu próprio dado e você compartilhar o seu dado com pessoas, com organizações que realmente precisam do seu dado. Então, o que você tem de dados? Você tem a sua informação demográfica, onde você mora, o seu nome, o seu telefone, e-mail, etc., um monte de informação, mas também tem informações de comportamento. Eu gosto de café, eu gosto de bicicleta, eu gosto de fazer natação, eu gosto de outros, quem fuma, falar que fuma, etc. Então, todas essas outras informações são valiosas, isso, dependendo de quem quer utilizar essa informação. Mas, se você vai comprar uma passagem aérea, você precisa compartilhar tudo com essas informações, se você vai comprar um café no Starbucks, você precisa dar todas essas informações para ele, não, você compartilha aquilo que vai te trazer um certo valor para você. Então, isso está acontecendo, uma das iniciativas interessantes que está acontecendo com isso, está sendo feita aqui no MIT com o Tim Berners-Lee, o Tim Berners-Lee, conhecido como inventor da web, ele está fazendo bastante algo bastante interessante em relação a isso, as coisas estão movendo bem nessa área. Bom, era só isso que eu queria dar uma geral para vocês, espero que tenha ajudado aí, são essas coisas que estão acontecendo por aqui, e muito obrigado. Ok, obrigado Antônio pela excelente palestra, pela sua visão qual é a tendência aqui na nossa área de computação. Então, eu vou abrir para perguntas, primeiro, o Marcelo é o nosso aluno aqui, ele está no Zoom, então, eu vou pedir para ele mesmo pelo microfone fazer a pergunta, tá, Marcelo? Pode fazer pelo microfone. Obrigado, professor, obrigado, Antônio. Antônio, eu conheço bem a plataforma, trabalhei já com seus, trabalhei já com seus forças por bastante tempo. Minha pergunta é, como é que a Salesforce está absorvendo esse conceito? Eu conheço a nuvem de Sales Cloud, Service Cloud, agora tem a de e-commerce que está em bastante crescimento, como é que isso está sendo absorvido como produto pela Salesforce, esse produto de blockchain? Obrigado pela pergunta, Marcelo, bom saber que você conhece a plataforma que está utilizando, a gente ficou fazendo bastante avaliando que caminho que a gente iria seguir. Então, nós chegamos a construir um produto de blockchain e a gente viu que era melhor a gente fazer parcerias do que levar o produto para frente. e a ideia é basicamente aquela que eu mostrei nessa arquitetura aqui. Porque imagina só, aqui quando eu estou falando aqui cadastro de usuários e tudo mais, basicamente é sobre esse cloud, you know, like informações sobre contact object, ou todas essas informações são armazenadas aqui nas Salesforce. e tudo quanto é informação de transações do negócio vai para o blockchain, coisa do tipo do IoT. Então, essa é uma arquitetura bem básica, bem típica de como isso está sendo implementado por aí fora. Uma coisa interessante, e esse seria um valor muito bom que a Salesforce traz para isso, e pode ser uma outra pergunta que alguém possa estar pensando, é hoje em dia, com essa questão de regularizações e normas e privacidades que nós temos, por exemplo, na Europa, a GDPR, tem aí no Brasil também uma regularização assim, qualquer pessoa, imagina que esse motorista aqui fala, olha, eu quero que minha informação seja removida do blockchain. Imagina se você fez uma bad architecture e você mandou não só a informação de IoT, mas a informação do José da Silva aqui no blockchain, dançou. Aquela informação do José da Silva nunca vai ser removida de lá, porque está lá no blockchain, é imutável. Mas o que você faz é, você manda para o CRM a informação do José da Silva, manda para cá e manda as transações do truck dele para lá, para o blockchain. assim, e aí quando você manda o registro dele aqui, você faz um hash de todas as informações dele, e aí pega esse hash que aqui nasce no seu cloud e associa com aquele bloco do, esse bloco que veio do caminhão dele no blockchain. Então, se mais para frente o José da Silva pedir para remover as informações dele, você remove as informações aqui no CRM, mas aqui, aí você vai lá no blockchain, no blockchain você não vai poder remover nada, então vai ter um link, um hash apontando para nada, então você não vai ter problema com regulamentos, regulação. Então, indo de volta à sua pergunta, é essa combinação desses dois mundos aqui que a gente está fazendo trabalhando com clientes. Ok, obrigado Antônio, por enquanto aqui não tem outras perguntas, eu vou só fazer um comentário aqui Antônio, sobre esse supply chain que você apresentou aí, na realidade eu vi um caso que até o contrário, foi um caso na Suíça, que uma empresa de transporte estava recebendo algumas reclamações dos compradores que a temperatura estava chegando com problema nos compradores, mas não estava chegando, então a própria companhia de transporte quis montar um blockchain para que ela pudesse provar que a temperatura estava adequada no transporte, né? Exato, até o contrário no porquê de utilizar o blockchain, né? Exato, exato, e eu tenho visto isso em vários casos por aí afora, resolve vários problemas aqui, uma é para você ter certeza que realmente esse caminhão aqui não teve problema nenhum de temperatura, por exemplo, estou falando, temperatura é um exemplo, não teve problema nenhum de temperatura, pode ser várias coisas, não só temperatura, ou pode ser algum objeto que foi roubado da carga, esse tipo de coisa, então não teve nenhum problema, e também você evita conflitos, porque vai ficar um apontando para o outro, não, quando eu recebi o produto, está aqui o que eu recebi, não, alguma coisa está falhando, e se fosse, por exemplo, uma das caixas, esse caminhão levou para cá, e depois esse pegou para cá, e esse levou para cá, e aí chega nesse ponto que você detecta que uma caixa está sobrando, está faltando, você tem como fazer esse rastreamento em todo o pipeline, então, facilita fenomenalmente essa indústria, e isso é uma coisa que está acontecendo bastante, tem, por exemplo, hospitais também, você tem, quando você faz um transplante de fígado, por exemplo, você tira o fígado de um paciente, põe no congelador, e aí o que acontece, se alguém remove aquele, a temperatura daquilo lá sai, então, várias áreas, várias indústrias estão utilizando esse tipo de enfoque. está ok, obrigado, por enquanto, não temos ainda mais perguntas, eu tenho uma pergunta com relação a Salesforce, nesse sentido de ser uma cloud, hoje a gente fala muito essa questão de computação na borda também, não só numa cloud centralizada, mas na borda, o blockchain é algo distribuído, mas de certa forma, quer dizer, o controle também é distribuído, como que essa questão de computação na borda está sendo vista pela Salesforce? Edwanda, é uma excelente pergunta, o que eu estou falando na borda é isso aqui, está vendo, IoT Edge é a borda, ok, por que que isso é importante? Por que que é importante você ter essa computação na borda aqui? Porque você não precisa mandar tudo que você recebe do campo para a cloud, no cloud está o blockchain, está o SaaS solution, então, por que que você não precisa mandar tudo? Se você está mandando que a temperatura do sorvete é zero grau a dois minutos e cinco, zero grau a dois minutos e seis, a zero grau a dois minutos e seis, para que que você precisa mandar esse monte de zeros? o que que você não manda quando tem uma mudança de temperatura? Então, você filtra, porque você vai receber menos dados aqui, você filtra aqui na borda coisas que não precisam ser enviadas para lá, e às vezes você precisa aplicar algumas outras regras de negócio, e outra coisa é a questão de segurança também, você aplica certificados, eu tenho um IoT device aqui, e esse IoT device é validado aqui na borda, se alguém tirou esse IoT device desse caminhão e pôs um outro, esse caminhão não vai receber mais, vai invalidar esse dado que está vindo nesse outro lugar, então, é importante ter essa computação na borda, por várias razões. Ok, obrigado, o Marcelo tem mais uma pergunta, pode fazer usando o microfone, Marcelo. Última pergunta, eu prometo. Antônio, uma pergunta a respeito da própria plataforma, eu sei que, claro, o Salesforce, você armazena tudo na nuvem da Salesforce, seja na, até mesmo quando você falar, vamos ter as nuvens particulares lá do Hyperforce, que se fala tanto, ainda assim, a gestão fica totalmente com a arquitetura de vocês, ninguém sabe o que acontece por trás, ninguém sabe que nós temos objetos a serem criados ou configurados, e acessamos essas tabelas e a SoCal e outros recursos da linguagem. Minha pergunta é a seguinte, o recurso de blockchain de vocês, ele vai ser análogo ao que é feito hoje, com todos os outros recursos das outras nuvens, ou seja, eu vou ter que acessar, ou seja, vocês vão ser uma nuvem centralizada, vocês vão praticamente, vão centralizar e isolar todo e qualquer acesso, vocês vão fazer toda a gestão, armazenamento, é essa ideia de vocês, quando forem fazer, liberar alguma solução de blockchain, é isso? Não, 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 não é isso, não. Primeiro é o seguinte, que, como eu falei antes, a gente está, a gente está deixando a parte de blockchain com outros parceiros para prover a solução, e a gente se concentra mais na solução geral, ok? Aqui e mais dando essa guidance, como é que é, dando mais essa orientação para o pessoal que vai implementar isso, qual que é a arquitetura ideal para uma particular, para uma solução específica. Então, por exemplo, pode ser uma blockchain da IBM, pode ser uma blockchain de alguma outra empresa, e aí a gente, quem interage pode interagir com a gente. Em relação se é controlada, central ou não, depende do teu, do seu caso de uso. Por exemplo, existem, para esses casos aqui, esse tipo de exemplo aqui, com supply chain, provavelmente aquela empresa de supply chain, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, só para pegar um nome qualquer de exemplo, não estou falando que é aquela empresa, mas digamos que a mudança de confiança, que acho que talvez André existe aí em Campinas, não sei, pode ser a empresa X, qualquer, que vai controlar uma rede de blockchain, e aí ela vai ter fornecedores, vai ter pessoal de wholesales, pessoal de supermercados, todo esse pessoal, motoristas, todo esse pessoal vai fazer parte da rede deles, e eles vão controlar essa rede. Mas, se for uma rede pública, por exemplo, existem várias iniciativas acontecendo hoje em dia, como você tem uma rede de loyalty, por exemplo, fidelidade, no uso de fidelidade, de cartões de fidelidade. Então, hoje em dia, quando você tem um cartão de fidelidade, por exemplo, de uma empresa aérea ou de um hotel, muitas vezes você só pode usar aqueles pontos para aquele determinado fim. Por que você não pode utilizar, por exemplo, para ir comprar um remédio na farmácia com aqueles pontos? Por que você não pode usar para ir no cinema? Por que você não pode usar? Então, não é uma coisa que está aí, mas já tem várias soluções sendo feitas para unificar esse tipo de coisa. E assim você... Aí seria o quê? Um blockchain com uso público e não ter esses controles que a gente tem hoje. O que teria era um mapeamento que um ponto na empresa aérea quanto que valeria um ponto naquele supermercado perto de casa. Coisas do tipo. Mas, Marcelo, pode ser... Não é questão de controle, é como... Quem que vai implementar a solução? Ok? Qual que é o caso de uso que é requerido para aquela solução? Ok. Obrigado. Mais alguma pergunta? Vocês estão muito quietinhos hoje. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma curiosidade, sabe, Antônio? Sobre o que você comentou sobre o Metaverse. A Salesforce, assim, tem algumas... Tem atuado? Tem alguma solução? Até onde ela conseguiu? Até onde ela vai? Não. Essas coisas são ainda embrionárias. a gente... Isso... Vão ter algumas coisas acontecendo, mas no momento o que eu posso falar é que... Até onde eu posso falar é... São coisas... mais uma coisa que a gente chama lá de skunk work. Coisas que estão sendo embrionárias e vamos ver o que vai acontecer com essa tecnologia. Mas hoje não tem nada que a gente vai oferecer nisso. Não temos um plano, nada ainda para isso. Eu estou falando aqui no aspecto geral, não necessariamente a seu esforço. Coisas que estão acontecendo nesse momento. e eu acho que isso seria interessante mencionar aqui porque em algum momento vocês vão estar escutando isso por aí. Ok. Eu entendi que era um pouco a sua visão sobre pontos que podem ser uma tendência, né? Sim, sim. Aí a minha curiosidade será se a Salesforce estava atuando também nessa área. Não, não. Por enquanto, não. Está ok. Bom, Antônio, a gente não tem outras perguntas, mais alguma, tanto do YouTube. YouTube nada, né? Por enquanto, André, né? Bom, então, nós vamos, assim, encerrar, Antônio. Como eu falei no início, agradeço muito a sua presença. Sempre bom ter pessoas que conviveram aqui no IC, estão retornando para mostrar, contar para nós a experiência, para compartilhar essa experiência. obrigada pela apresentação. Manteremos em contato, tá, Antônio? Com certeza, Diúna. Eu que agradeço, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Estamos aí. Vamos com o PressLine. Então, tá bom. Um grande abraço. Então, um abraço. Um abraço. Um abraço.